Olá amigos, trago para vocês mais uma modificação de mapa, agora o prédio Low Bank de GTA V para San Andreas Que eu vou demonstrar aqui para vocês, já vou mostrar logo a noite porque as vezes eu esqueço de mostrar a iluminação desses mapas a noite Porque eles tem uma iluminação também muito boa, ativado aqui nas janelas e no letreiro Está vendo aqui o prédio Low Bank, janelas com luzes acesas Então eu já demonstro logo para vocês verem que está perfeito até de noite Olha só que bonito que ficou E é de fácil instalação, apenas adicione diretamente na pasta do mod loader do seu GTA Que ele carrega automaticamente, não precisa instalar mais nada E olha só de dia como fica bonito A localização fica neste local do mapa, é exatamente aqui, nesse quadradinho aqui Perto da praia de Santa Maria Veja como está perfeita, vamos chegar perto para a gente ver a texturização Que está perfeita, a estrutura 3D, encaixou direitinho aqui no mapa Para vocês poderem utilizar Olha a textura da grama que vai estar, está até bem realista né, essa grama Está muito bonita aqui Olha aí Estrutura, detalhes Ficou tudo muito perfeito A altura do prédio Tem até as caixas de luz aqui, está perfeita A texturização em alta definição Está vendo E assim você vai completando aí o seu mapa Com todos os mapas que eu já fui compartilhando aí no meu canal O pessoal gosta bastante Por isso que eu trago assim Vários modificações de mapas assim Que não é nada extravagante né Você pode estar adicionando aí para dar uma cara nova ao seu GTA E não atrapalha em nada Tem até aqui umas câmeras Olha aqui, olha que perfeito né As câmeras De segurança E vamos ver aqui no alto O L ponto Que também está perfeito Até o piso de metal áudio Foi adicionado aí Beleza, então galera O link de download direto no GTA Insight Vai estar aí na descrição do vídeo E antes que o pessoal fique pedindo aí a skin Vou deixar o link É também da Michelle Works Essa skin aí Aqui Unity Chan Que eu vou deixar a página de download dela Porque ela tem várias skins modeladas assim Que aceita perfeitamente com os NB séries MMG3 E o DirectX 2.0 Não fica quadriculada Beleza, então Fui